Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Vamos domingão mais um análise de elenco dos inscritos Pra você participar é muito fácil A gente tem 3 análises por semana Uma na terça-feira, ou no domingo, ou na quinta-feira Basta você montar o seu time lá no Futebim Mandar o link do time do Futebim aqui na comunidade do YouTube Comentando quantas mil coins você tem E além disso ser inscrito aqui no canal, cara Então é muito fácil Quero te pedir aí humildemente pra você fortalecer a gente com aquele seu like Maravilhoso aí também Vamos começar hoje o Matheus Henrique Fala, Linkeiro, muito obrigado pelo conteúdo, sempre ajuda a galera Tenho 13 mil apenas Mas pode ser mudanças futuras Com 13 mil hoje você comprou 15 Cristiano Ronaldo Vamos ver o time dele Estamos aqui com o time dele, rapaziada Ele tá aqui com o Plea no ataque Plea é 5-5 5-5 o Plea, beleza Iberri, Barella, beleza Hernandes e Keline, Marcia Aisson, Marquinhos e Hakimi, GG Aqui a primeira mudança é trocar pra ontem Esse Gelson Pelo outro que tá de graça, né mano Não tem nem segredo Olha aqui Aqui é fácil Aqui tá fácil demais de resolver, gente A gente manda o Gelson Martins embora Vou tentar trocar o Tio Ameno por um volante melhor Deixa eu ver se a gente tem aqui Sérgio Ramos Pra mim é melhor jogar com o Sérgio Ramos Que jogar com o Tio Ameno Mesmo que o Sérgio Ramos seja alta pro ataque É melhor jogar de jeito aqui, ó Entra aqui o Sérgio Ramos E não precisa nem das 13 mil coins, mano Aqui ele vai colocar o Gelson Martins Que saiu de graça Que é anos luz melhor do que esse outro Que tava aqui Eu prefiro o Sérgio Ramos jogando com 7 Se a gente abaixar aqui Joga todo mundo com 10 Pronto, resolvido Tá aí Esse foi fácil, hein Esse foi fácil Já fica até do jeito que joga em game, ó Sérgio Ramos Barella, Ribeirinho, Gelson Pra mim, belezinha É só esforçar um pouquinho mais Pra poder fazer o Gelson aí E o banco ainda tá legal também Bora já pro próximo Vamos arrastando pra baixo Procurando alguém Sem like aqui ainda CR7, o melhor Você pôde demais Salve, link Eu jogo em game na 4-2-2-2 2-2 O Casemiro, primeiro volante Ramos, segundo No ataque, Cris Beneder Bale na ponta direita Ney na ponta esquerda Tirei o Messi 99 recentemente Mas nessa altura do FIFA Todos são 5-5 E não sei se ele entra no time de atacante Ou até de PD O que você acha? O Bale vai ser substituído pelo Dembélé Futs, caso venha de ponta direita Ele tem 1 milhão e centos Tá na tela o time dele, rapaziada Que time, hein Que time Tá aqui o Neymar, o Sérgio Ramos Beleza Zaga pra mim, beleza Adson, beleza Mano, não tem defeito, não Ele falou que vai colocar o Dembélé no lugar do Bale Pra mim, beleza O Bale é pesadinho E ele ainda tem o Messi no banco Que time é esse, meu parceiro? Tem o Ronaldo também? Carai, doido O Messi É melhor do que o Griezmann? Vamos lá, velho Vamos lá Me ajuda aí, gente Me ajuda aí Essa vocês vão decidir nos comentários Pra ele Quem é melhor? Griezmann ou Messi? Os dois correm o mesmo e tanto O chute do Messi é melhor O passe do Messi é melhor O Messi é melhor O Messi é melhor Então assim Todo mundo é 5-5 Mas o Messi é melhor O Messi é melhor E aí você coloca o Messi aqui O Messi melhor que o Griezmann Aí você coloca o Dembélé aqui Só que aí não vai dar o entrosamento Que você tava precisando Na verdade dá Você joga o Ben Adair aqui pro ataque Você coloca o Dembélé aí E ele entrosa também E é isso O Messi é melhor Do que o Griezmann E o Griezmann vai ficar sendo seu sub Que time é esse, velho Que time é esse? Se eu tivesse que falar assim Olha, um cara Pra substituir Provavelmente seria o Kayser Miro Tá? Ele é o pior do seu time aqui Mas nem é que ele seja ruim Mas em relação a toda a qualidade do seu time Todo o desempenho mostrado aqui nesse time O cara que eu trocaria seria o Kayser Miro Mas até agora a gente nem tem um volante assim Que é tão bom Então acho que dá pra usar E aí qualquer coisa Vê se sai algum DME, né? Talvez, quem sabe, um Renato Sanches Pode ser legal E aí o Dembélézão entra aí No lugar do Beco antes de sair Embrazado, tá? Ficou bom Vamos procurar mais um aqui A gente tem o... Eu não sei ler esse nome não, mano É esse cara aqui, ó Ó, quando a gente clica aqui no do mano Fala que a página não existe Então tem que salvar o link do futebol direito Lá e mandar de novo Infelizmente não funcionou Vamos de dozeira Salve Linker, teu conteúdo é bom demais Não perco um vídeo Obrigado por ajudar a comunidade do FIFA Joguei pouco UT até janeiro A partir dali voltei a jogar Sobre o meu time Negociáveis são Walker, Cancel e Valverde Ele tava com 100 mil coins Queria saber a tua opinião sobre mudanças futuras Ninguém joga na 4-4-2 Aqui na tela está o time dele, rapaziada É um time legal É legal Mas aqui de cara A gente vai ter que escolher alguém pra abrir mão Porque quem marca nesse time? Não marca, véi A defesa pra mim tá beleza Cancela o Walker, o Donnarumma E o Valverde, o Marquinhos GG, a defesa Só que ninguém marca nesse time, cara Ninguém marca nesse time Só o Modric é mais ou menos O Modric é segundo volante A grande questão é Abrir mão de quem nesse time, né? Os que eu abriria mão mais fácil Seriam o Rafael Leão e o Meio Mas ele precisa linkar aqui as meioquinhas A gente tem o Cristiano Ronaldo O Rashford A gente vai ter que mudar esse aqui pra uma 4-4-2 E o cara que eu vou abrir mão aqui vai ser o Rafael Leão, mano Tá decidido A gente deixa o Rashford jogando aqui na ponta Ele vai jogar com 7 Pra mim tá de boa E aqui no mínimo, mano Ele podia ter feito o desafio do Casemiro E ajudava o time dele Aí ele poderia melhorar mais a química Colocando o Militão E o Adson, por exemplo Dava Mas pode manter aqui o Donnarumil Marquinhos Mas aqui ele precisava de no mínimo Um Casemiro Deixou o Casemiro passar Deu ruim Quem que a gente tem aqui que marca dessa liga, mano? Tem o Mendy Se por acaso tiver forragem pra farmar Beleza Tem o Corona Que pra mim tá em meio segundo volante E tem o Tony Kroos Que pra mim também em segundo volante Então assim Vai ficar precisando mesmo de um cara que marca, velho A gente até tem o Camavinga aqui Que é o menos pior negociável nesse momento Então você tem só essas duas opções Ou você vai de Camavinga Pra ter um primeiro volante e um segundo volante Ou você faz o DME do Kroos E o pior é que eu olhei aqui O Kroos nem disponível mais tá Então assim O melhor seria Fazer o DME do Mendy Se não der certo Tem que comprar o Camavinga Que nem lá é tão legal mais Ou teria que dar um jeito de linkar esse sol aqui no time Aí teria que abrir mão aqui do defesa O zagueiro que a gente tem aqui Que vai linkar forte com ele É o Endicard Forte assim, né? Nem mais sim Olha lá Tô triste Então as opções que você tem são essas Aqui colocaria Lohiz no gol Endicard aí o sol Só o primeiro volante Ou coloca lá o Camavinga aqui E continua aqui a defesa do jeitinho que tava Dessa forma aqui com o Camavinga Aí você fala Pô, eu dou conta de defender só com o Modric Eu colocaria pelo menos mais o Pedri Que você já tem no banco aqui Mesmo jogando com 7 Tem que ter dois caras que marcam Aí em game você vai colocar o Ronaldo lá no ataque Modric e Pedro Que não é o ideal nem de longe O Rashford e o Bale na ponta O certo aqui pra ficar mais competitivo mesmo Seria o Pedri ser o titular E aqui no lugar do Modric Ter um cara mais marcador O correto aqui E o que linkaria pra fechar o time nesse momento Seria o Mendy Vamos agora de João Brancher Salve Linker Muito obrigado pela imensa ajuda Que os vídeos me dão Deu 100 mil pra melhorias Mas pode ser mudança longa data Porque pra mim farmar, né? O único negociava Donnarumma Tira o Hakimi Tote Só que tô na dúvida Se ele joga mais que o Córdoba Vamos ver O time dele está aqui na telinha pra gente Rapaziada A defesinha pra mim, beleza Cancela o Marquinhos O Chiellini Ele falou que tirou o Hakimi Eu prefiro o Córdoba Aqui no banco ele tem um Royce Que é até interessante Eu vou falar a real Que talvez desse até Pra colocar esse Royce aqui Mas vamos lá Já já a gente vai ver Como ele joga em game Aqui ele tem Kiesa Dias, Fernandinho Beleza Posição por posição tá massa Só que aqui a gente tem Três caras que pra mim São mais volantes, né? E aqui tem três atacantes Vamos ver como fica em game Em game fica dessa forma aqui Com só o Berencan e o Barella Eu acho beleza Talvez Dependendo de como for o time Se bem que nessa formação É legal ter três mais marcadores Mas talvez um Royce aqui No lugar do Berencan Não fosse de todo o pior do mundo Não, tá? Acho que é legal E a real é que Pra mudança longa data Assim Só se quiser fazer o Neymar Do DME Mas já tem o Totes Acho que nem tem necessidade Pra ser bem realista Aqui na defesa Pra mim também tá massa Marquinhos, Kielini e o Córdoba Né? Baseado no que ele tem Pra Link Ele já tá com o melhor Que ele consegue Nesse momento E o ataque Acho que tá de boa também Acho que nem mudaria nada Nesse time não, tá? Pois é, Adolfo Ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar Aquele seu like insano Se inscrever no canal Pra ter o seu time analisado Basta você comentar Aquele abraço Até a próxima É nóis E eu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho